E aí pessoal, beleza? Pelo menos é o meu canal. Vamos dar e volta aqui, né? Fazer o que? Não teve... Um sábado, né? Então... Vamos pôr na segunda aqui. Espera aí, deixa eu apertar SELECT aqui. Só temos o cavalo de bicho, então... Tá, a gente tem 1.300. Conversa... Ah, uma esfregadinha. Espelho... Mil... Mil... Ah, vai... Vamos comprar um espelhinho. Caramba, ter linite nesse tempo é muito ruim, né? Vou até despirrar aqui, mas... Não sai. Então, se acontecer, eu já peço desculpa. Deixa eu guardar 1. Vamos tentar juntar o máximo possível. Vou depois vender. Tô tentando... Como é que fala? Fazer as coisas certas aqui, né? Não, vamos olhar o correio. Não, por enquanto. Deixa pra quando eu voltar. Tá, a gente joga a cesta aqui. Entra. Mais um evento! Não esse. Nem esse. Onde eu coloquei? Oi, Pete. Me assustou. Bem-vindo. Procurar por um livro? Que eu procurava? Bem... Tem um livro que uso como referência para a minha novela. Acho que coloquei em algum lugar nesse andar. Me desculpas. Mas você pode me ajudar a procurar? Com prazer. Sério? Que pela atitude sua... Vai com esse aqui. Comece por lá. Não está aqui. E aí? Também não. Vamos procurar mais, né? Bora! Agora. Excelente! Você achou. Agora eu lembrei. Agora. Bem, agora eu posso continuar a escrever. Obrigado. Agora eu posso voltar para a minha novela. Tá. Agora a gente sai e volta. só para... entregar presente para ela. Só dar uma conversada rápida. Mas não vamos ficar de enrolação aqui agora. Porque nosso foco é encher a cesta. Encher a cesta e comprar o espelho. Aqui. Ligar. Custa mil. Sim. Traz uma entrega. Acho que nunca vi você para essas bandas. Ah! Você é o cara e o nome da fazenda, né? Meu nome é Doug e cuido da hospedaria. Eu acho que eu não falei com todos. Eu acho que eu não falei com todos. Mas isso aí é meio... chatinho de achar. Então... Quando a gente vê, a gente tenta conversar com ele. E'n embora esta hora ele deve tá... Na casa do lenhador. Vou tirar pra lá... He's shut. Tá bom, então gente aqui, a nossa marreta. Vamos... opa! He's shut. Vender, 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 vender... Caramba! Podia ser tudo prata, mano. Caramba, estou errando muito. Tá, sai, volta, volta e sai. Nada. Caramba, é tão ruim que você... opa! Já encheu! Olha isso que a gente queria. Já estou levando a mochilinha cheia. Então... Opa! Deixa eu dar um L Select aqui. Olha só! Que galho safadinho! Sai, cara! Pega a carga! Olha só! Tamo junto! É nóis! Dá uma olhada! Olha só! Recuperamos a mochilinha mais um pouquinho. Olha só! Ixi! Tá chegando a Coisa do Cavalo! Coisa de Primavera! Eu ainda não posso competir. Eu ainda não posso competir. Mas primeiro... Mas primeiro... Pra saber a gente vai... A gente vai deixar para arreglar depois, agora. Vou pegar um presente para ela. Vou pegar isso aqui agora. Vou vender os três. De presente a gente vai dar isso aqui. P2. 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 E vamos lá para cima de novo. Bem, eu vou pegar as coisas. Vou encher. Vão chegar antes da Da zoom O carinha não tá lá Bem, pelo visto ela não curtiu muito Ou curtiu, não sei Mas vamos dar aquela flor mesmo pra ela Eu vou vir aqui Só de sacanagem Só pra falar com a L mesmo Vou passar a testa do doutor Coçar um pouquinho Deixa eu pegar tudo Ué, eu peguei tudo? Tudo, tudo mesmo? Não faltou nada Caramba, eu nem notei Que bom Opa Ah não Já falei com ele Pensei que eu não tinha falado ainda com ele Bem, eu volto quando estiver cheio Bem, como eu disse Voltava quando não enche-se Então Quero ter um dinheirinho Pra coisa dos cavalos A gente Dá uma regadinha Pra gente terminar o vídeo, né? Quero terminar o vídeo Com tudo feito Pelo menos Um pouquinho Que seja A gente vai ter cuidado A galera da fazenda primeiro Já tá começando a querer cair aqui Acabou a água Regar, regar, regar Pronto Já Vamos terminar aqui Já se despedir Então é isso pessoal Eu vou ficando por aqui Se gostou do vídeo Curta o comentário Compartilhe Inscreva-se Se a galera é um inscrito E nos vemos no próximo vídeo Valeu Acho que foi tudo Já vai pra cá Só dar uma olhada É isso Valeu Tchau 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 Tchau